Olá, moto-youtubers, espectadores! E aí, três novidades! Amanhã, domingo, dia 15, corrida, penúltima etapa do MotoGP, MotoVelocidade, então o bicho tá pegando o que tá na frente do campeonato, não treinou bem, vai largar lá atrás, então vamos assistir. Transmissão Fox Sports. Segunda novidade, dia 17 de novembro agora, terça-feira, eu acho, a Triumph Europa vai anunciar a Tiger 850, que é em substituição da Sport, é uma crossover, então eu particularmente acho esse modelo bastante interessante, os da crossover, vou explicar o porquê. Ele carrega um pouco da robustez e das suspensões das big trails, só que são mais ágeis e são até mais baixas para os pilotos, que tem o aro 17 na frente, e o aro 17, eu não canso de falar, faz muita diferença na mudança rápida de trajetória. Então eu acho que são modelos bem interessantes, e aí tô esperando esse lançamento aí, quem quiser se inscrever no site da Triumph UK, United Kingdom, eles vão transmitir não sei que horas. E a terceira novidade, semana que vem, dia 21, no sábado, estarei em Fausto Elias, próximo do Itu, testando várias motocas, eu acho que eu já postei aqui, testando, na verdade não são várias, são infelizmente só três motocas, e no circuito pan-americano, então um ambiente controlado, e quem tiver interesse, eu acho que ainda tem vaga, você acessa a revista Duas Rodas, que eles que promovem um evento chamado Moto do Ano, são disponibilizados pelas marcas, os lançamentos que foram feitos esse ano, né, 2020, para as pessoas testarem. Então nesse final de semana tá tendo teste de pilotos experientes, e de revista especializada e tal, e na semana seguinte é para pessoas normais. Não sei o preço, eu paguei mais barato, porque os primeiros 200 ingressos, os primeiros Fred Flintstone ingressos, são mais baratos. Então, são essas três novidades, e agora um grande abraço. Faz tempo que eu não viajo, hein? O Ministério da Saúde adverte, andar de moto faz bem à saúde e rejuvenesce. Em caso de suspeita de dengue, esse veículo é contraindicado. E aí E aí